Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje vou cumprir um desafio feito pela minha amiga Vilma do canal Vilma Galvão Amor às Plantas. Antes quero convidar você para dar uma passadinha no canal da Vilma Galvão para vocês conhecerem. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição e pedir a você que vá lá conhecer o canal da minha amiga. Ela tem plantas lindas, vale muito a pena ir lá conhecer e acompanhar a Vilma. Bom pessoal, a Vilma me desafiou a mostrar as minhas plantas pouco mostradas. Eu acho que eu já mostrei todas as plantas do meu jardim em algum vídeo, porém eu vou eu vou mostrar plantas que eu vejo muito pouco, pelo menos aqui nos canais das minhas amigas, eu vejo muito pouco o cultivo de árvores em vasos. E aí como eu tenho bastante, eu vou mostrar aqui, começando aqui pela muçaínda, que não chega a ser uma árvore, ela é uma planta arbustiva. Eu cultivo ela aqui nesse balde de 20 litros, todas as minhas plantas estão em baldes como este. Estou conduzindo ela como uma árvoreta, porém ela é um arbusto que atinge aí até 5 metros de altura. Linda, está bem florida. Agora vamos ali para vocês verem mais. Esse é o IP de jardim. Ele estava com bastante flores, agora já está acabando essa remessa, mas ele floresce bastante, ele vai ficar florido durante o outono e o inverno também. Lindo, lindo, lindo. Esse fica aí com mais ou menos 6 metros de altura. Eu podo ele todo ano, para que ele se mantenha em um porte pequeno. Essa daqui é uma árvore de pequeno porte, mas é uma árvore, essa é a quaresmeira. Está começando a florir pela primeira vez. Olha aqui a primeira florzinha dela. Linda demais. Quando ela... Olha a quantidade de botões. Quando ela abrir todos os botões, eu vou mostrar ela para vocês. Aqui, mais uma planta arbustiva, que é o bico de papagaio. Já mostrei ele quando estava todo florido. A floração acabou, eu podei. E ele rebrotou novamente com uma quantidade enorme de galhos. Está bem bonito. Olha, quando chegar o outono e inverno, ele vai começar a florescer, vai ficar maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês. Desse lado de cá, eu tenho a neve da montanha. Também vai florescer no inverno. Está uma arvorezinha, muito bonitinha. Quando ela florir, eu vou mostrar. Novamente, porque ela fica muito, mas muito linda. Essa daqui é um arbusto. É a espirradeira. Ainda não floriu, mas está aqui já com botões. Vou mostrar quando tiver florido também. É muito bonita essa planta. Essa daqui também. Essa é uma árvore. É a pata de vaca. Plantei de semente. Odei ela aqui, porque estava ficando muito alta. Odei para ela formar uma copa. Deu vários brotinhos, olha. Dá uma flor incrível de linda. Essa é a azaleia. Sofreu bastante com o sol quente. Queimou muito. Tirei as folhas queimadas. Ainda tem alguns queimadinhos. Tem só uma florzinha ali. Ela não é uma árvore, é um arbusto. Porém, essa eu nunca podei. Ela atinge aí, no máximo, dois metros de altura. Não vai ter necessidade de fazer poda. Ela está bem ramificada. Dá para conduzir bem ela, dessa forma. Até sem podar. Aqui eu tenho algumas frutíferas. Aqui os meus jasmin manga. Quem me acompanha aí sabe que eu adoro essa árvore. Essa atinge um porte de até oito metros de altura. Eu podo para manter elas com um porte pequeno. Só essa daqui que está com flor. Olha que coisa mais encantadora, gente. Eu amo essa planta. Muito linda. Aqui eu tenho três. Tenho uma no chão. E tem mais um monte de mudas espalhadas por aí. Aqui o meu hibisco, que está sem flor. Mas eu já mostrei ele quando estava florido. Logo vou ter que podar. Ainda tem botões para abrir. Mas logo, quando essa floração acabar, eu vou podar ele. Quanto mais a gente poda, mais ele se ramifica. E mais flores ele dá. A cada ano, ele vai produzindo mais flores. Aqui eu tenho mais uma planta que é a arbustiva. É a cheflera. Essa não produz flores ornamentais. A flor dela tem pouco valor ornamental. A minha ainda não floriu. Mas ela é cultivada pela beleza das folhas. Olha que coisa mais linda. Essa é a varia gata, mas tem ela também na cor verde. Aqui, está aqui meio tímida. É a minha Ixora africana. Ela quase morreu. Eu podei. Replantei. Ela rebrotou. Mas ainda não floriu. Fleu mele. Tenho essa daqui no vaso, mas tem também no chão. Aqui a minha bela rezedá. Também é uma árvore. Chega a ter um porte aí. De no máximo seis metros. É uma árvore de pequeno porte. Está florindo pela primeira vez. Em breve vou postar um vídeo falando sobre ela. Essa daqui é arbustiva. Não fica muito grande. Porte máximo aí de uns dois metros. Se plantada no chão. A minha não vai passar de um metro. Mas... Dá para cultivar no vaso tranquilamente. E aqui a minha buganville. Que quase não dá flor, porque eu podo ela muito, para que ela fique pequena. Ela deu flor só uma vez. Eu poderei ela há poucos dias. Aqui. Nem brotou ainda. Está ali com alguns brotos novos. Aqui o meu cabeludão. Olha que coisa mais fofa, gente. Bom, pessoal. Essas são as minhas árvores ornamentais. Que cultivo em baldes. Aqui eu tenho mais uma. Que é a tumbé gereta. Olha que coisa linda. Essa é um arbusto. Não é uma árvore. Mas... É isso, pessoal. Quando a gente gosta. A gente sempre dá um jeitinho. Eu adoro árvores. Tem mais algumas que eu gostaria de ter. Porém... Já ultrapassei o limite do que eu podia plantar aqui. Em vasos. Porque se eu cultivar mais, eu não vou ter onde colocar os vasos. Mas... Quando a gente gosta, a gente dá um jeitinho. E a gente cultiva as plantas que a gente tem vontade. Esse aqui é meu manacá. Mas ele está plantado no chão. Quero agradecer a minha amiga Vilma Galvão pelo convite. Espero que você tenha se animado a cultivar uma árvore. Nem que seja em vaso. Vale muito a pena. Tem alguns cuidados necessários. A rega tem que ser frequente. Mantendo sempre a terra úmida. Porque são plantas de grande porte. Necessitam de mais cuidado. De mais adubação e de mais regas. Necessitam também de poda. Para manter um tamanho mais compacto. E a cada ano é necessário fazer o replante. Com a poda de raízes. Para que a planta não fique atrofiada. Mas... Depois... Vou aprofundar sobre esse assunto para vocês. Quem tiver aí o interesse em cultivar árvores nos vasos também. Vou ficando por aqui. E passando esse desafio para a minha amiga Helda Viviane. Do canal Estação das Flores. Mostra aí, irmãzinha. As suas plantas pouco mostradas. Mostra aí que a gente vai adorar conhecer. Vou deixar o canal... O link dos canais das minhas amigas aqui. Embaixo na descrição. Convidando vocês para dar uma passadinha lá. Para conhecer o canal das meninas. Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo.